Galera, é o seguinte, temos novidades pra versão global com uma nova carta aí dos produtores da versão global do Dokkan. Esse Twitch saiu na real ontem, muita gente tirou sarro porque ele saiu com um problema, né, ele saiu cortado. Duas imagens saíram cortadas, mas umas horas depois eles postaram de novo e pediram desculpas, enfim, pelo erro, vai entender. Muita gente zoa a versão global, pessoal, porque tudo parece que é feito de um jeito errado, ou talvez eles tenham menos gente pra trabalhar nessa versão, enfim. Mas eles corrigiram e estamos aqui com a novidade, eu vou trazer tudo pra vocês agora, porque temos a confirmação de que o próximo banner LR vai trazer o Goku STR LR. Falamos sobre ele em dezembro, eu acho, se eu não estiver enganado aqui no canal, e ele vem agora com um banner de Double Rate, né, o banner Carnival, que vai aí dar pra gente o dobro da chance de conseguir personagens SSR, incluindo personagens LR. Geralmente esses são banners que eu não indico muito vocês a gastarem em Dragon Stones, tá, porque nem sempre você vai conseguir bons personagens, e assim, tudo leva a crer que eles vão repetir o mesmo banner da versão japonesa, tá. Que não foi um banner muito incrível, vocês podem ver aqui, a gente tem dois personagens maravilhosos em destaque, tá. Um, claro, é o próprio Goku, galera, esse personagem é muito bom, e eu tô inclusive querendo fazer live stream, fazendo summon nesse banner aqui, eu tô com, cara, eu tô com muita Dragon Sono guardada, eu quase não fiz summon no banner do Gokuzinho, tô pensando em fazer agora nessa quarta uma live pra vocês, tá. Mas ainda tô planejando, fica ligado aqui no canal, se inscreve aqui, ativa as notificações pra ficar por dentro, mas essa semana eu quero fazer live sim, vou continuar fazendo alguns summons na minha versão japonesa também, tá. Mas, ó, esse cara é muito bom, e aí a gente tem também esse Piccolo, galera, esse Piccolo é fantástico, funciona muito bem em grande parte dos eventos mais difíceis hoje do Dokkan, tá, é top tier, top tier, esses dois são top tier. E aí a gente tem outros personagens aqui que são aqueles fillers de banner, tá. O Gohan do futuro e o Trunks do futuro, eles até ainda são bons em alguns eventos, tá, galera, mas eles já perderam muito do fôlego deles, o resto todo a gente não usa mais no jogo, cara, é muito raro eu usar algum desses personagens aqui, tá, então, no geral é um banner bom, dois personagens, bons mesmo são dois personagens desse banner, o resto é muito ruim, mas como vocês sabem, isso é um double rate, e aqui dentro sempre vão ter personagens LR disponíveis pra gente fazer summon, incluindo aí, bom, o Golden Freeze acho que não vai estar aqui, eu imagino que ele não esteja aqui, porque ele chegou muito recentemente na versão global, vamos ver, vamos esperar pra ver, mas é bem provável que o Zamasu esteja. De novo, eu não vou falar se vale ou não vale a pena fazer summon antes da hora, tá, vamos esperar isso aqui sair, na carta eles falam que sai dia 15, então dia 15, estamos falando aí exatamente de quarta-feira, tá, eu não sei se vai ser de terça pra quarta ou de quarta pra quinta, vamos esperar pra ver, mas eu trouxe também aqui pra gente relembrar um pouco desse Goku, esse Goku basicamente é o Goku Super Saiyan, né, então ele compete aí em nome com outros Goku Super Saiyan, mas o legal aqui é que ele é um personagem muito mais de suporte, que funciona pra slot 1, e a animação dele é muito bonita, né, ele tem aqui os guerreiros todos juntos, unidos, o que é bem legal, o que vocês tem que saber dele é o seguinte, galera, ele vai dar um bônus pra aliado Super, que mais 2, 50% de defesa, no Super, no Ultra Super Ataque, ele ainda vai dar um bônus de ataque também, de 50%, tá, mas pra isso aqui fazer efeito, ele precisa estar no slot 1 ou 2, pra que os próximos ou próximo personagem recebam esse bônus, porque esse bônus só dura um turno, tá, mas a vantagem dele aqui, por ficar no slot 1, é que ele vai ter 30% de redução de dano, e toda vez que ele leva um ataque, toda vez que ele leva um ataque, ele vai ganhar 15% de ataque e defesa, no limite de 75, e aí, a cada momento que ele levou ataques, né, um valor específico de ataques, ele vai ganhar algum bônus, então, ó, ele vai ganhar aqui mais 2, a partir do turno em que ele receber o quinto ataque na luta, e aí, quando ele receber o décimo ataque na luta, ele ganha a habilidade de Scouter, que é prever onde o super ataque do adversário vai acontecer, isso é animal, galera, isso é muito bom, eu vi gente falando que nem sempre eles ativam muito essa habilidade nas lutas na versão de AP, porque é raro ter batalhas hoje em dia que durem mais de, sei lá, sei lá quantos turnos pra que esse cara consiga receber o décimo ataque, mas essa galera que fala muito isso, geralmente tem já times muito poderosos, e realmente, cara, Red Zone é muito fichinha pra eles, mas o que a galera esquece é a quantidade enorme de novos jogadores que estão chegando agora no Dokkan chegaram no ano passado, ou dois anos atrás, que ainda não tem um monte de personagens, e é bem provável que seja também a sua posição agora no jogo, né, então um personagem como esse, que pode ter Scouter quando ele levar o décimo dano, é muito valioso, cara, tá? Muita gente vai conseguir ter valor nesse personagem, especialmente a galera que ainda tá meio que começando aí no jogo, tá bom? Isso não significa que o banner agora seja importante pra vocês sumonarem, calma, isso aí eu vou falar daqui a pouco nos próximos vídeos, nos próximos dias. Aí ele ainda vai ganhar um adicional de 50% de ataque e lança um super ataque adicional quando ele estiver ativando a habilidade ativa, ou quando o Ki for 24, se você consegue deixar o Ki dele 24, esse cara vai ganhar um super ataque adicional, tá? Então ele vai conseguir dar esse ataque aqui, que aumenta ataque e defesa, e também esse aqui que aumenta ataque e defesa, ele vai ficar ainda melhor. A habilidade ativa pode acontecer depois que ele receber 10 ou mais ataques, então isso aí também tá incluso naquela passiva, a partir do quinto turno da luta. Ele aumenta massivamente o ataque temporariamente, causa um dano ultimate, e aí nesse turno, quando ele ativa essa habilidade ativa, todos os ataques viram críticos, tá? Todos os ataques dele viram críticos, e os aliados ainda recebem um monte de Ki. Galera, no geral, fantástico o personagem, ele é líder 200% pra Battle of Wits, não que Battle of Wits não tenha 200%, a gente tem já o Piccolo, né? Que é um dos melhores personagens hoje do Dokkan, mas ainda assim, ele é um bom, é uma boa adição pra categoria Battle of Wits, tá? No geral, personagem top tier, galera. Isso aqui pode participar de quase qualquer tipo de evento mais difícil, ele é muito, muito bom, tá? Então vamos esperar pra ver. Eu devo fazer summons, sim, nesse banner. Faz muito tempo que eu não faço summons em banner carnival, e eu acho que nesse eu vou gastar um pouquinho, tá? Bom, aí eles falam um pouco sobre o personagem, aí eles falam inclusive aqui embaixo, galera, que agora a gente vai poder trocar personagens por moedas verdes, né? Moedas carnival, a partir do dia 21. Então o banner sai dia 15, na semana seguinte, se você pegar um monte de personagem repetido nesse banner aqui, você vai poder trocar esses personagens por moedas verdes, só que é uma semana depois, tá? O que é meio estranho, mas beleza, beleza. E aí aqui vem, eu acho que é a principal notícia boa, tá? Porque tanto o Gohan quanto o Cell vão receber um Ezee agora na versão global, eles já receberam esse Ezee, eu cansei de falar deles aqui no canal, se você quiser saber mais a fundo sobre esses caras, só você olhar aqui nos meus vídeos recentes, eu falei muito sobre o Ezee do Gohan e do Cell, muito se falava sobre eles só chegarem no aniversário e não vai acontecer isso, cara. Eles decidiram agora lançar o Ezee desses personagens no dia 22, ou seja, daqui duas semanas, né? Uma semana. Daqui uma semana e meia, a gente vai receber os Ezee do Gohan e Cell. Gohan, galera, top 5 personagem do jogo, tá? Com o Ezee dele. Fantástico, cara. Você não precisa transformar ele pra ele ser bom, mas você transforma esse cara, ele fica inacreditável, tá? Muito bom personagem, como vocês sabem, ele tem o stack de defesa que é maravilhoso, mas cara, sério, tudo que ele faz é muito bom. Eu vou, claro, trazer a análise completa deles, desses três, né? Do Gohan, do Cell e também desse cara em breve. O Cell, na forma base, não é tão impressionante assim, tá? Ele não é ruim, galera, mas ele não é tão impressionante. Você precisa fazer a evolução dele, né? O seu HP tem que cair abaixo de 40% pra que ele ative a transformação, recupere sua vida e aí sim ele vira um monstro. Ele faz um monte de coisa, fica muito forte. Realmente a forma perfeita dele é tão boa quanto a forma final do Gohan. Só que a vantagem do Gohan é que ele, na base, na forma base, já é muito, muito bom, tá? Então é isso, eles vão chegar, o EA deles vai chegar aí no dia 22, vamos esperar pra ver. E é basicamente isso que a gente tem de novidade. O que eles falaram aqui também na carta dos produtores é que vai ter um do canal, uma live stream, em março, tá? Provavelmente eles vão falar aí do que eles chamam de Golden Week, né? Vamos esperar pra ver o que vai chegar aí nesse mês de março, mas eu imagino que mês de março a gente deva ter o banner do Bardock. tá? Que já rolou na versão japonesa e que deve chegar agora, em seguida, na versão global. Gostou dessas notícias, cara? Deixa o seu like aqui embaixo. E falando em Banners LR, olha isso aqui que tá chegando na versão japonesa agora, galera. Sério, dá uma olhada nisso aqui, porque vai ter muita coisa boa aí nessa parte 2 do oitavo aniversário. A gente se vê então na próxima. Valeu, tchau! 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 Tchau!